Flagrante aqui registrado, né? Agora em uma cidade da Zona da Mata Mineira. Durante a madrugada, as câmeras de uma loja registraram um homem quebrando a vitrine com uma pedra pra furtar relógios. Ó! Gente, não tá fácil pra ninguém não, né? Olha lá! Olha! Tentou uma vez, não deu certo. Mais uma... É, quebrou lá. É! Isso foi na cidade de Manhã Sul. É, Miguel! Quebrou a vitrine pra furtar relógio, misericórdia! Boa tarde! Ah, o Miguel já falou comigo aqui, né? Pois é, Nico. E foi durante a madrugada, viu? Este crime foi na região central de Manhã Sul. Tudo foi registrado por câmeras de segurança, como a gente vê aí nas imagens. Olha só! Uma das imagens mostra o momento em que o suspeito se aproxima da loja. Ele está com o casaco, com a blusa de frio, com detalhes vermelhos e segurando algo nas mãos. O que tudo indica ser uma bolsa. Porém, em outro ângulo da imagem, a gente percebe o momento em que o homem, primeiro, atira uma pedra contra a vitrine e depois utiliza um martelo. Depois que ele consegue quebrar a porta, quebrar a vitrine, abrir um buraco, ele então furta algumas joias, alguns relógios e sai correndo pela rua, viu? E como eu disse, este crime foi na região central de Manhã Sul. A polícia militar já tem essas imagens, portanto, trabalha para identificar quem foi este homem que cometeu este crime na cidade de Manhã Sul. Só lembrando, enquanto alguns estão dormindo, outros trabalhando, mas há pessoas que se dedicam a praticar esse tipo de atitude, Nico. E marcava duas horas e trinta e sete da madrugada, né, Miguel? Uns dormindo, outros com insônia, outros orando, né? E outros programando fazer maldade, porque o mundo é assim, né? Tem gente que não dorme não e fica programando fazer maldade, né? E o outro quebrando lá tudo, duas e trinta e sete da madrugada, né? No centro de Manhã Sul. Foi lá em Manhã Sul mesmo que a gente mostrou aquele que pescava vestido nas vitrines, né? É. Não é fácil não, Miguel. É fácil não que quem tiver informação passar para a Força de Segurança. Como disse o Miguel, não demora, ele será capturado, né? Porque, olha lá, dá para mostrar, dá para identificar de quem se trata, né? Dá mais uma blusa característica dessa aí, né? Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, viu?